Oi todo mundo! Hoje eu vim fazer um vídeo sobre cabelo e mostrar pra vocês como é que eu faço pra deixar meu cabelo ondulado Eu já fiz um vídeo que eu vou deixar linkado aqui sobre como eu faço os cachinhos no meu cabelo sem usar babyliss e usando a chapinha de um jeito diferente, mas dessa vez eu vou mostrar pra vocês como é que eu deixo meu cabelo mais volumoso e deixando ele com ondas e não deixando ele cacheado, mas também nem liso, escorrido como ele tá agora Eu vou precisar, e vocês também, de um babyliss, eu uso esse babyliss aqui gente, que ele é super simples que eu não sei, marca NKS, ele é super fininho assim, dá dois dedos de diâmetro e ele é super, super normal, tem a coisinha aqui e eu não vou precisar de uma piranha qualquer piranha que vocês tiverem em casa, bico de pato, grampinhos, enfim, não importa, algo que possa prender o cabelo de vocês É uma maneira super fácil, super rápida de deixar o cabelo de vocês diferente e bonito, parecendo natural Eu já deixei meu babyliss esquentando, ele tem um regulador aqui no mínimo de 100 graus e no máximo de 200 eu deixei no máximo porque eu quero ele bem quente Bom, como é que eu faço? Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor Eu jogo todo meu cabelo pra trás, todinho e com o dedo eu venho e separo metade do meu cabelo dessa forma Se tu tem muito cabelo, tu pode separar em mais partes mas a gente não precisa separar muito não, porque a gente não vai fazer cachos a gente vai fazer volume e ondas no cabelo, um jeito mais praendo Bom, eu separei meu cabelo metade e metade e eu vou pegando sem preocupação nenhuma mechas e mechas Agora essa parte é importante eu vou pegar minha chapinha e eu vou vir com o cabelo enrolando para trás sempre nessa posição porque isso vai fazer com que o cabelo fique pra trás e crie um volume diferente então a parte de baixo e a parte de cima são todas importantes então eu vou abrir esse ganchinho se tu preferir pode deixar fechado e eu vou passar eu não vou enrolar todo o meu cabelo vou deixar essa parte uns 4 ou 5 dedos de fora e eu vou deixar a parte de cima do cabelo mais perto da raiz esquentando bastante por uns 10, 15 segundos vou soltar e vocês vão ver que embaixo está mais liso do que em cima a intenção é essa e fazer isso aqui em todo o cabelo nessa mecha aqui que a gente separou vou separar mais uma mechinha eu vou repetir o mesmo processo agora pro outro lado que a gente separou a gente vai fazer praticamente a mesma a mesma coisa mas em vez da gente enrolar nesse sentido a gente vai enrolar nesse sentido aqui pra deixar o cabelo mais aberto e contornar melhor o rosto então eu vou pegar vou fazer o mesmo movimento que eu fiz para o outro lado do cabelo só que em vez de fazer pra esquerda eu vou fazer pra direita não esqueçam sempre de deixar uma mecha bem grandinha sem colocar no babyliss essa parte a gente já fez eu vou colocar toda pra trás no cabelo vou tirar aqui minha piranha vou soltar a parte do cabelo que estava presa e mais uma vez eu vou separar mas agora é como se fosse medir nas têmporas eu vou pegar a partir daqui e girando e vou separar essa parte do cabelo o cocuruto do cabelo porque essa parte aqui é uma parte diferente que a gente vai fazer o processo então eu vou deixar essa parte separada bom, mais uma vez a gente vai separar o cabelo no meio pode separar tudo junto de novo e vamos fazer o mesmo processo só que agora a gente vai deixar em vez de 10, 15 segundos 20, 25 a gente vai deixar um pouquinho mais de tempo o mesmo processo pra enrolar o cabelo e sempre pra fora não esqueçam disso porque senão vai ficar muito fechado o teu rosto e o cacho que vai ficar na raiz não vai ficar tão legal uma coisa que eu queria ressaltar que é muito importante é que depois que tu terminou de fazer o cachinho numa mecha não mexe deixa assim deixa ele quentinho assim não mexe depois a gente vai dar um jeito nisso agora eu vou começar do outro lado e vai ser exatamente o mesmo processo sempre pra fora gente, que isso é muito importante bom, terminada essa primeira parte eu vou colocar tudo isso pra trás depois a gente vai dar um jeito e vou soltar essa parte da frente aqui se vocês quiserem ter uma escova pra pentear seria uma ótima ideia então eu vou colocar ele todo pra frente e eu vou pegar uma mecha inicial bem do topo aqui bem da frente do cabelo nada muito certinho e eu vou prender de novo aqui com a piranha bom, agora eu vou separar mais ou menos que no meio o cabelo e essa mecha mais grossa aqui eu vou fazer todo babyliss dessa forma aqui pra trás não esqueçam mas eu vou fazer quase que todo ele tá gente quase que todo o cabelo deixando uma mecha pequena ó, de fora e não deixem tanto tempo ó, já tira vocês podem ver que bem na raiz ó, já fica é... mais enroladinho a mesma coisa eu vou fazer com esse lado do cabelo esperem uns 7, 8 segundos e já soltem porque agora o babyliss já tá mais quente e não precisa esperar muito tempo vou separar mais uma mecha não precisa ser uma mecha fina pode ser uma mecha grossa tá gurias não tem problema isso aqui não é nada muito certinho a intenção mesmo é que o cabelo fique todo estranho a cada parte de um jeito vou separar no meio de novo vou fazer o mesmo processo ó, pra trás não pro lado pra trás do cabelo agora eu vou pegar mais um pouco do cabelo e vou separar no meio aqui pra deixar só mais uma mechinha como já tá bem mais atrás bem mais na metade do... da cabeça vocês acham que vocês conseguem perceber eu vou pegar toda essa mecha vou vir com a... com o babyliss inteiro e vou ir pra trás com ele todinho agora eu vou esperar uns 15 segundos mais ou menos essa parte vai ter que tá mais ondulada porque aqui que vai concentrar o volume do cabelo coloquem pra qualquer lado que for melhor para vocês depois a gente vai ajeitar isso aqui e a mesma coisa a gente vai fazer com o último com a última mecha do cabelo ó, vou vir por trás e vou fazer toda a voltinha mais uma vez esperem os 15 segundos bom, agora a gente vai jogar todo o cabelo pra trás o recomendado é deixar esfriar um pouco o cabelo principalmente nessa parte aqui porque aí ele vai concentrar mais ainda esse formato que a gente fez bom, mas o que que eu vou fazer agora? eu vou virar pra vocês verem melhor vocês podem ver que o cabelo ele só tá mais ondulado e mais liso nas pontas então eu tô passando meus dedos como quem não quer nada agora vocês podem reparar que o volume que eu queria no meu cabelo tá aqui mas as pontas elas estão mais lisas eu particularmente gosto delas um pouco mais lisas um pouco mais onduladas e o que que eu faço? eu venho de novo no Babyliss pego uma mecha super aleatória e faço umas voltinhas super rápidas e simples no cabelo e solto ela não vai ficar cachadinha mas ela vai ficar com uma ondinha e não vai ficar tão espigada assim como as outras mas isso é da tua preferência faz com uma com outra deixa a outra lisa assim teu cabelo vai parecer mais natural e não tão artificial né eu passei sei lá 10 minutos fazendo Babyliss então é isso gente é assim que eu faço pro meu cabelo ficar mais ondulado quando eu não sei muito o que fazer com ele eu faço isso eu já gravei alguns vídeos com ele desse jeito com o passar do tempo e ele vai ficando mais natural a gente já recém fez e aí ele tá quente como eu falei é sempre bom deixar ele esfriar um pouco pra depois passar os dedos e outra dica que é muito legal é tu jogar todo o cabelo pra baixo tu baixar a cabeça e fazer isso esse movimento com os dedos e joga ele pra trás ele vai ficar com mais volume mas o que que o que que eu sempre falo gente esse movimento que a gente faz assim com os dedos é vai fazer com que o teu cabelo ele fique um pouquinho mais volumoso e um pouquinho embaraçado é não passe escova nele tá gente depois que vocês fizeram isso passem só os dedos a gente quer um volume mas a gente também não quer um volume assim Maria Bethânia a gente quer um volume Gisele Bint um volume mais glamuroso então esse é o resultado final ele parece super natural sabe gente saiu do banho secou naturalmente esse volume é dele o balanço super natural não fiz nada cordelina maravilhosa volume do cabelo é muito questão de opinião tem amiga minha que não suporta cabelo cacheado cabelo ondulado maldinha sequer que gosta dele liso escorrido mas gosto é gosto eu adoro meu cabelo assim e como muita gente já me perguntou como é que eu faço pra deixar meu cabelo assim se eu tô usando aplique se eu não tô não gente não estou usando aplique é o meu cabelo mesmo mas eu acho que é legal passar pra vocês que também gostam desse estilo de cabelo então é isso gurias espero que vocês tenham gostado que deem um joinha aqui embaixo no vídeo mandem pras amigas pra tia pra mãe pra avó pra quem vocês quiserem que também gostam desse estilo de cabelo mais ondulado mais volumoso mais gisele eu também tenho instagram se tu não me segue ainda eu vou deixar aqui no box de informações me segue lá no instagram eu tô sempre colocando algumas coisas diferentes novidades e eu também tenho twitter eu não divulgo muito twitter mas eu também tenho e tô sempre conversando com vocês por lá que é arroba sosdeb instagram também é arroba sosdeb qualquer coisa é sosdeb que vocês me acham e não esqueçam que tá rolando um sorteio super legal aqui no canal tá aqui no box de informações tá aqui do ladinho tá lá no blog se cuidem e até o próximo vídeo